Meus amigos, nós estamos com mais uma turma preparatória para a prova de delegado de polícia do Estado de São Paulo. Os materiais do RSC Online estão rigorosamente atualizados com o que há de melhor em doutrina, jurisprudência e legislação. Nós vamos trazer professores especialistas na área para ter encontros com os nossos alunos, trazendo as maiores novidades de cada uma das disciplinas. O RSC Online trabalha com planilhamentos, ou seja, o aluno sabe exatamente aquilo que precisa estudar em cada uma das semanas do nosso grupo de estudos. Além disso, vamos fazer simulados periódicos de modo a preparar o nosso aluno para o ambiente que ele vai encontrar na prova. E ainda, por final, temos a central de dúvidas, onde todos os questionamentos serão encaminhados para a resposta pelos nossos professores. Então, venha fazer parte desse grupo de estudos da APC São Paulo para o próximo concurso de delegado de polícia.